Sou juíza de paz em Campo Grande e também celebrante de casamentos. E vim hoje aqui pra celebrar o casamento de vocês dois, Tiago e Ney. E vim hoje aqui pra celebrar o casamento de casamentos. E vim hoje pra celebrar o casamento. E vim hoje pra celebrar o casamento de casamentos. E vim hoje pra celebrar o casamento de casamentos. Vai ter um casamento de surpresa e de dois homens E junto os meus 50 anos Música Primeiro, boa noite Sejam todos muito bem-vindos A minha festa de 50 anos Para esse momento ser completo Preciso aqui de uma pessoa Que há 7 anos está ao meu lado Vem aqui meu chefe de cozinha preferido, o Tiago Realmente não tem hora Não tem data E não tem lugar O amor vem e acontece A gente sente que é a hora E que é a pessoa Como eu agradeço a Deus Por essa pessoa ser você Temos histórias diferentes Temos histórias diferentes e gostos diferentes Mas que bom que somos diferentes Diferentes né Você esteve comigo em vários momentos Mas também no mais importante Foi quando meu coração resolveu parar por 8 vezes Sim, 8 vezes Ouvir sua voz me pedindo para voltar Por você e tantos outros que me amam Deus é maravilhoso Atendeu nosso pedido E hoje eu estou aqui Com vocês Que a luz do meu novo coração Sempre encontre A luz do seu coração Não sei como aguentei Sozinho Sozinho Durante 2 anos Para ninguém estragar essa surpresa Então Chegou a hora Vamos lá Agora é oficial Essa festa de 50 anos Também vai virar um casamento Sim, um casamento gente Vocês ouviram certo E vai ser aqui e agora Gente do céu Pera de ar Pera E vocês aqui na frente Serão nossos padrinhos e madrinhas Surpresa para alguns Loucura para outros Mas acredite Vamos nos casar E a festa tem mais esse motivo Tiago É de sua livre E espontânea vontade Receber Jocinei Pinto Nogueira Como seu esposo Deixa eu pensar Eu já me sinto esposo dele Desde o primeiro dia Então eu aceito Jocinei É de sua livre e espontânea vontade Receber Tiago Barbosa Das Bercês Como seu esposo Sim Com toda certeza do mundo Tiago Receba esta aliança Como sinal do meu amor E da minha fidelidade Se já era amor Não se sabe Mas foi amor E foi assim Os gostos de um Passaram a ser Os gostos do outro também Não que os gostos Fossem os mesmos Mas o outro Começou a se interessar Pelos gostos do outro Tiago cozinhava Como ninguém O Ney Amava Convidar gente Para comer O Tiago Era reservado O Ney Transcendente E agregador Se para muitos As diferenças Afastam Para vocês dois Tiago e Ney Elas complementavam Um Incentivava o outro A ser melhor O Ney Ele dá vida A vida O Ney mostra brilho Onde há talento E depois de oito Paradas cardíacas Ele concluiu Que a diversão Era melhor Se tivesse o Tiago Nela Que a vida Era mais linda Porque o Tiago Fazia parte dela O que Um homem Que ama Outro homem E que é capaz De mostrar Para ele O quão bom Ele pode ser É capaz De refletir Acerca da importância Das pessoas Que passam Pela nossa vida Eu digo para vocês A resposta Para essas três perguntas Que eu acabei de fazer Perguntas retóricas É Nada Esse homem Não precisa refletir Sobre nada Quem deve Refletir sobre a vida Depois disso Que aconteceu Com o Ney Somos todos nós É você Tiago É a Lili É a Cate Sou eu São todos vocês Que estão aqui Porque a vida Não te deu Uma nova chance A vida Deu A você Tiago E a todos nós Uma nova chance De que você Pudesse estar aqui Ainda Hoje Especialmente A vida Dá essa chance Ao Tiago Essa chance Especial Seu marido Ney E Tiago Que vocês Não andem mais Só Que vocês Caminhem juntos Que vocês Possam olhar Um pro outro E digam assim Vocês fizeram Por merecer Esse amor Vocês Vieram Pra ficar Vocês Vieram Pra ser Felizes Vocês Vieram Pra cantar Vocês Vieram Pra amar Assim Pra sempre Enfim Casados Gente do céu Você viu o que aconteceu? Olha Eu tô Passado Não sabia disso É isso mesmo Várias pessoas Ali Depois Eu vou conversar Viu Várias pessoas Eu vou conversar Que sabia Mas é o que eu penso Estar com eles Pra mim É uma alegria Sempre Todos os dias Eu sou muito feliz Eu sou muito grato Todo dia Por que ele Na minha vida Eu tenho só A agradecer Então Eu já me sentia casado Então hoje Eu tô casado Eu tô casado Eu tô casado I was standing You were there Two worlds collided And they could never tear us apart You You were standing I was there Two worlds collided And they could never Ever Ever Tear us apart It's a human sign When things go wrong When the scent of her legs And temptation's strong Cold, cold heart Hard done by you Something's looking better Baby Just passing through And I think it's gonna be a long, long time Until touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at all Oh, no, no, no And this is what I sure have said Well, I thought it but I kept it here Cold, cold heart Hard done by you pod of that Through Will Will L lalala Faz muito tempo, mas eu me lembro Você implicava comigo Mas hoje eu vejo E tanto tempo me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta Teu temperamento difícil Você me achava meio esquisito Eu te achava tão chata Mas tudo que acontece na vida Tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício Só que precisa cuidar Pra perceber que olhação pra terra é o maior desperdício Teu amor pode estar do seu ar O amor é o amor Que aquece Que aquece a alma O amor Que tem sabor O amor é o amor 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 O Thiago é a pessoa hoje mais importante da minha vida. O Thiago é meu companheiro quase que 24 horas, mas a gente está junto aí há 7 anos e vamos ficar muitos e muitos 7 anos juntos ainda, se Deus quiser. Nós somos totalmente diferentes um do outro e ele me ajudou muito, sabe? A ser uma pessoa melhor. Então eu falo que a gente se completa. Ele sabia que ia rolar uma surpresa, mas não imaginava isso e é isso. Foi a sensação. Verdade. Gostou, gostou? Eu sabia que seria essa intensidade tão grande. Você significa para mim muitas coisas, mas eu acho que uma palavra que resume tudo isso é companheirismo. Você é meu companheiro. É, para mim, não tem nem palavras para falar. Só agradecer mesmo por você estar na minha vida e o que a gente fez, que a gente já está planejando fazer para o futuro, vai acontecer. Vai ser sensacional. Só para bater o martelo e falar, é isso mesmo. Por isso que nós nos casamos. Vamos, vamos lá.